Ela não tinha condições de ir para a igreja porque estava com a doença na boca Dunar foi na casa dela, cheia do Espírito Santo E ela disse, você não pode estar aqui, eu estou com uma doença contagiosa E ele disse, eu vim aqui, porque o Espírito Santo disse que vai te curar Só a senhora creio, Jesus vai te curar, Jesus vai te curar Ela falou, eu creio, Dunar virou por ela E Jesus curou a boca dela instantaneamente E ela disse, faça culto de oração na minha casa Naquela semana de oração, Jesus partizou ela com o Espírito Santo Solta as irmãs, dá um grito de glória A primeira mulher, a primeira pessoa a falar em língua no Brasil Foi uma mulher chamada da Serena Albuquerque Cadê as mulheres? Deus honrou as mulheres Cadê a glória? Cadê as mulheres? Hoje tem mulher que não consegue dar uma glória a Deus Ah, e sabe quem foi a segunda pessoa a falar em língua? Outra mulher, Cearense Manassaré Estava lá no Pará Aí sabe o que aconteceu? Cheio do Espírito Santo, ela veio pra cá Papajé E fez a obra E o trabalho cresceu E vocês, os dois de hoje, dão glória a Deus Aleluia Que é a pessoa do Espírito Santo Na vida daquela mulher Quem está ouvindo a voz de Deus Levante a cor e deu um grado de grana Mas deixa eu te falar Paredes rachadas É assim Hoje, de cada 100 crentes Que aceitam Jesus 90 Não precisam partizar dos crentes